A cidade do contrabando é o tema dessa exposição na Câmara dos Deputados. São prédios, casas, estradas, pontes e hospitais construídos com produtos contrabandeados, simulando o que o Brasil teria a ganhar se esse crime fosse eliminado e o dinheiro investido para a construção do país. Aqui a gente tem uma apresentação de um ano, mas enfim, são muitos anos de contrabando e vão continuar sendo muitos anos de contrabando, mas enfim, a ideia é mostrar o que poderia ter sido feito. Eu acredito que a gente teria um país muito melhor, com uma linha de crescimento muito maior e com certeza a população teria muito mais benfeitorias e benefícios dentro do próprio país. A amostra faz parte do lançamento da campanha O Brasil Que Nós Queremos, que tem o apoio do governo federal e de mais 70 instituições empresariais e organizações da sociedade civil. As perdas que temos, os setores e a sonegação de 130 bilhões de reais ao ano. Então o diagnóstico temos, precisamos partir para a ação, precisamos identificar recursos necessários para dar o suporte ao controle das nossas fronteiras, porque é lá que começa tudo. O contrabando entra pelas fronteiras. Qualquer país desenvolvido defende o seu mercado, nós também temos que defender. E a população brasileira tem que saber disso, é o interesse dele, é o emprego do cidadão que está sendo perdido, é o investimento que não é feito, é a geração de riquezas que não acompanha um desenvolvimento que nós queremos. Durante o lançamento da campanha, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, e representantes de instituições que combatem o contrabando, assinaram um protocolo de intenções contendo ações para coibir os crimes. Entre as medidas, uma atuação conjunta de vários órgãos fiscalizadores. É um grande problema que nós sabemos que nos afeta, que prejudica a formação moral da nossa gente, prejudica a nossa economia. O Ministério da Justiça com certeza atuará, como vem atuando, em favor da preservação da legalidade.